O CEPAI, Centro Público de Atendimento ao Idoso, agora funciona nas dependências da cidade vicentina Frederico Ozanã, localizada no bairro Parque do Colégio. As 30 pessoas atendidas pela entidade, também conhecida como creche do idoso, ficam no centro de convivência durante o dia, junto com os moradores da cidade vicentina, que hoje são 86. A mudança ocorreu em janeiro deste ano e foi bem recebida pelos idosos do CEPAI. Eu estou no lugar que eu queria e no lugar que eu adoro e eu me sinto muito bem, porque eu sou toda querida de todo mundo e gosto demais daqui. E tudo fica alegre, porque a gente não fica sentada. A gente vai andar, a gente vai jogar ali fora, um conta calço, outro dá risada. E sempre tem, um está fazendo desenho, tem que ver que coisa linda que é aqui. A CEMADES, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, tem convênio firmado com a cidade vicentina desde julho de 2014. Já no início da parceria estava prevista essa mudança de endereço do CEPAI. Segundo a diretora da CEMADES, a transferência do serviço proporciona mais segurança e também integração com as atividades conjuntas. As atividades que são essas atividades de convivência, atividades físicas, de fisioterapia, elas vão ser feitas em conjunto com os idosos que hoje participam aqui do acolhimento. Um prédio da cidade vicentina está passando por obras de adaptação para melhor atender o público do CEPAI. O trabalho está em fase de pintura e, de acordo com a gerente de saúde da cidade vicentina, o espaço será ocupado no início do próximo mês para o desenvolvimento das mesmas atividades que já são oferecidas. Eles têm atividades duas pela manhã e duas pela tarde, das mais diversas possíveis, tanto de hidroginástica até atividade de terapia ocupacional. O local adequado é só para referência mesmo, para a gente poder dar um pouco mais ainda de conforto. Mas as atividades serão sempre as mesmas.